Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é sexta-feira, 24 de março, estamos na quarta semana da quaresma e meditaremos na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos do 1 ao 2, versículo 10 e depois do 25 ao 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então ele subiu para a festa, não publicamente, mas como as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procuram matar? Eis que falem em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema central do evangelho de hoje é quem é Jesus. Quem é este tal mestre de Nazaré, operador de milagres e de palavras tão marcantes? Alguns mostram simpatia para com ele, outros o rechaçam e se enchem de inveja. Já os doentes, os pecadores e os pobres o pedem socorro. Os poderosos querem matá-lo. Mas quem é este Jesus? Segundo a opinião espalhada, sobretudo nos círculos da época, a origem do Messias deveria ser misteriosa, desconhecida. Mas de Jesus já se conhece suas origens. Ele é de Nazaré e de Nazaré, segundo alguns, não podia sair nada de bom. E sabe-se também quem são os pais dele. Com sutil ironia, Jesus declara, em verdade, que esses judeus não o conhecem de modo nenhum. Porque para conhecer realmente Jesus, é preciso acreditar na sua origem. E a sua origem está no Pai. E o Pai é quem o enviou ao mundo. Quem não conhece a origem divina de Jesus, não conhece o plano salvífico de Deus. E assim, consequentemente, não conhece o próprio Deus. E essas palavras, meus caros amigos, é demasiado irritante para os ouvintes. E as reações deles são violentas. E não se fazem esperar. Para calar o Nazareno, eles não acham outro modo que não seja eliminá-lo. São João Paulo II escreveu que o cristianismo é graça e a surpresa de Deus. E Jesus é a verdadeira novidade que supera todas as expectativas da humanidade. E assim o será para sempre, através de geração em geração. Mas a gente pode se perguntar, como pode o anúncio de Cristo durar tanto tempo, permanecendo esta novidade e surpresa? Não ser consumido pelo tempo, não ficar fossilizado pelas repetições e nem se diluir pelos acontecimentos complexos da história humana. Nisso, como nos diz Chesterton, o mundo não desaparecerá certamente por falta de maravilhas, mas pela perda da maravilha de Cristo. Um risco grande para nós cristãos é a presunção de conhecermos bem Jesus, mas de nos habituarmos demasiado com isso. Peçamos ao Senhor hoje, na nossa oração, a graça de sempre receber a Sua Palavra como a novidade que transforma cotidianamente a nossa vida. Assim seja. Amém. Queridos amigos, a paz de Deus que supera todo entendimento. Guarde os nossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de Seu Filho Jesus Cristo. Que desça sobre cada um de vós, vossas famílias, amigos e projetos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.